Música Agora melhorou, eu vim aqui hoje porque eu fiquei sabendo que essa criatada gostava da minha história, é verdade? É! Se não vai dar um vídeo, é verdade? É! Pois então, eu vou contar uma história bem rapidinho, porque depois eu vou ter que ir lá pra minha casa, que é lá longe, certo? É! E vem com atenção, tá bom? A história é bem animada! Que coisa linda, não é? Quem é essa? Música 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 Entre borracha e aportadores, mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me pistou Música 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 Colo o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, o sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, o sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Música 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 Música